E conhece-lhe muito pouco de pensamento europeu. E aquilo que se conhece, na verdade, é muito mau. Maria Luísa Albuquerque estará sempre associada a um dos piores momentos da história da União Europeia, nomeadamente o período da austeridade europeia. Quando muitos economistas, muitos especialistas defendiam que a austeridade não era o caminho, Maria Luísa Albuquerque defendia e defendia essa austeridade acérrimamente. Portanto, é com muita surpresa que vemos esta nomeação e, repito, é com tristeza que vemos passar esta oportunidade de aproximar a União Europeia dos cidadãos portugueses, porque quando dizemos que a União Europeia está muito longe, ela está tão longe quanto os governos queiram que ela esteja. E perdeu-se aqui uma excelente oportunidade de aproximar, e ainda para mais com uma escolha que não é de todo aquela que deveria ser a escolha de Portugal, porque, repito, está associada a um dos piores momentos da história da União Europeia. O livro irá apresentar um requerimento para que Maria Luísa Albuquerque venha aqui à Comissão de Assuntos Europeus do Parlamento, tal como irá, aliás, ao Parlamento Europeu, para que nos diga qual é a sua visão para o projeto europeu, porque nós não sabemos. Houve várias oportunidades para se discutir essa visão, não se quis discutir, e um governo minoritário, que está muito longe de ter a maioria, decidiu, ao arrepio de qualquer diálogo, ao arrepio de qualquer princípio de abertura até à cidadania, escolher, como dizia Luís Montenegro, com recato. Isso é mau, portanto, ainda antes de saber a pasta, nós queremos perceber qual é a visão. O livro não foi ouvido de todo, mas nem sequer, e repito, é importante que isto fique claro, houvesse oportunidade, houve abertura em sede de Comissão de Assuntos Europeus para que se discutisse o perfil de um futuro comissário português. Não houve interesse em fazer essa discussão, portanto, não teria de ser sequer uma discussão bilateral, ela poderia ser feita em sede da Assembleia da República, aberta e transparente a toda a cidadania. Não houve esse interesse, houve uma vez mais uma falta de diálogo, falta de abertura, que na verdade tem caracterizado este Governo em diferentes assuntos.